O senhor pode ficar sabendo. Vamos embora com ele! Respeito, César. Você não merece nada. Você não presta. Cala essa boca. Você não presta. Cala essa boca! Covarde! 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 Narga ela! Coloca! Mulher! Ninguém! Nunca! Jamais! Tocou em mim! Tome! 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 ...de uma rameira! Minha mãe! Não! Nunca mais fale assim da minha futura esposa! Foge-me se não toquem! Você merece ter perdido a sua filha! Minha sua filha roubou a minha vida! Não! Pode dar quantas mofetadas quiser! O que você, Débora, é um inseto! Ai! Nunca mais! Levante a voz pra mim! E você, nunca mais! Toque! Arra em mim! Não! Não! Larga! 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 Mas peraí! Você tá achando que eu vou assim tão fácil? Toque! Ai! Caraca! Colefonte! Meu filho! Eu passei a minha vida inteira amassando pão! Abre essa jaula! Você não vai me dar ordens, não! Ah, não? Toma! Ai! Ai! O que é isso? Vem aqui! Meu Deus do céu! Mentirosa! Mentirosa! Cala essa boca! Cala a boca! Cala a boca! Sua boca! Sua batia! Não bate na minha filha! X! No falso! Não bate na minha filha! Mountainsvoro! Meu Deus do céu! Tchau! Tchau! Minha senhora! Eu sou uma mulher que dá duro na vida, que batalha, tá? E se ele trocou você por mim, é porque você não paga uma taba, mas tá uma taba de passar roupa… Piranha! Piranha! Olha você… Ninguém me chama de piranha, ouviu? Ai, olha aqui! Você não vai bater em piranha! Não, 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 não! Me dá aqui! Eu vou enganar! Não souberam criar aquele marginal! Você não fala assim do meu filho! Botou o pescoço, Tino. E se você quiser que eu fique de boca calada, você vai ter que pagar. Acho que a minha mão seja muito pesada. Eu é que vou lhe enfiar a porrada. Ei, 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 ei! Que isso, cara? Muita mão pra dar! Tira as mãos de cima dela, safado! Seu safado, você nunca vai me perder! Sem vergonha! Chega! Chega! Acabou! Eu não quero mais esse cara dentro dessa casa! tá vendo agora...